Música Da lama ao caos, do caos a lama, o barulho gás engana Da lama ao caos, do caos a lama, o barulho gás engana Eu vi o cheiro, andando devagar, vi o barato, lá mais pra cá Vi o banqueijo, andando no sul, saiu do banque, virou o camiro Virou o camiro Hoje o seu é o caminho, também é desgraça Quanto mais quiser ter, vai ser o nome errado Hoje o seu é o caminho, também é desgraça Quanto mais quiser ter, vai ser o nome errado Ai minha meia, esquece o tenor aqui Com a barriga vazia, não consigo subir E com o último é cheiro, comecei a pensar Que eu me organizando, posso me organizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar Música Real, Libra, Xeme, Dota, Furador, Marco, Alemão, Guilherme, Cheque sem dúvida, Rússio do Lira, meu teu senhor, Rússio do Lira, meu teu senhor, Salário mínimo da escola trocado em Godo, 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 É de tiro sinteiro, é de tiro certeiro, tanto para que já cheira sangue, O gatilho é tão frio, quanto quem tá na mil, ou a pouco depois terceiro se foi, Só enche a sua valeu, também tem gente que é bom a rouca, E eu toque nenhuma de quebra Outros não, ainda conseguem abrir os olhos E no olho de aves de TV Rapaz, mas comigo é ser inteiro mais bom Não encansa em mim, que hoje eu não tô pra conversar Seus olhos estão em praça Fumaçando, fumaçando, fumaça Arma não, arma não, já ouvi, calma As balas já não mais atendem ao gatilho 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 É de tiro certeiro, é de tiro certeiro Como um barra que já cheira sangue Quando o gatilho é tão frio Quando quem tá na lida, o morto é foi certeiro Só se foi, o sol é de aço A palestra é escaldante Tem gente que é como o barro E é o toque de uma sequerra Outros não, ainda conseguem abrir os olhos E no outro dia assiste TV Rapaz, mas comigo é ser inteiro mais bom Não encosta em mim, que hoje eu não tô pra conversar Seus olhos estão em casa Fumaçando, fumaçando, fumaça Arma não, arma não, já ouvi, calma As balas já não mais atendem ao gatilho 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 Não, eu disse não Não, eu disse não Oh, não, não, não Oh, não, não Não, eu disse não Não, eu disse não Não, eu disse não Cagou